Música Nesse domingo teve oficina de bordado na Praça Sagrada dos Corações, isso mesmo. Em plena praça, amigas se reuniram para aprender a bordar. A ideia foi da Carminha Bontempo, que logo foi compartilhada pelo coletivo As Ótimas. Um pessoal que se encontra para trocar ideias e vivenciar as coisas boas da vida. Nesse domingo, 25 de junho, elas foram para a Praça Sagrada dos Corações e fizeram a primeira oficina de bordado ao ar livre aqui na terrinha. De onde surgiu essa ideia, dona Carminha? A ideia surgiu. A gente precisava de mostrar, de resgatar os bordados, essa arte, que é uma arte mineira brasileira. Então, nós do Grupo das Ótimas resolvemos fazer uma vez por mês o último domingo do mês aqui na Praça. Então, quem quiser aprender, quem quiser ensinar, é convidado a vir. Tem um domingo certo? Último domingo de cada mês. Último domingo de cada mês. Às 10 da manhã. Bordado aqui de todo tipo? Todo tipo de bordado. Quem quiser aprender, pode vir. Eu, por exemplo, só sei bordar ponto correntinho. Mas isso dá para fazer grandes trabalhos. Já tem a dona Maria do Iris, que é a nossa mestra querida. A Vera Bontempo, que borda muito bem também. E nós outras estamos aprendendo. Maria, o que a senhora está ensinando nesse momento aqui agora? Quando uns falam ponto cadeia, outros falam ponto correntinha. Correntinha é mais conhecida, né Maria? É, correntinha. É, correntinha. O bordado para a senhora é um hábito diário? Com aquela duas ações? Diário. Diário? Diário. E agora, juntando com as amigas, assim, fica mais agradável? Fica, bem mais agradável. Interage, muito bom. Muito prazeroso. E a ideia é diferente, sair de casa para fazer contada e ir para Maria. Qual que é melhor, bordar ou cozinhar? Claro que é melhor. Boa, Maria. E para casa, qual que é melhor? Claro que é bordar. Não suja as mãos. Arrasou, Maria. Arrasou. Fechou. Ai, coração, amor, a gente tá se é aqui Dentro do peito O tiar do amor Ai, coração, amor, a gente guarda é aqui Dentro do peito O baú do amor Vai, ama, pois, meu coração Tramando a trama Delicada da paixão Aqui, bem aqui Dentro do peito O meu bordado do amor Então fica a dica Todo último domingo do mês Tem oficina de bordado Na Praça Sagrada dos Corações Uma ideia incrível Uma ideia brilhante essa Todo último domingo do mês Legenda por Sônia Ruberti